Fala turma! Aqui quem fala é o Felipe Dendem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de opções. E hoje vamos para a parte prática. A primeira aula da parte prática, eu vou mostrar pra vocês como que funciona uma trava de alta. De uma vez por todas vocês vão entender como é que funciona uma trava de alta e quais são as vantagens e as desvantagens de você montar uma trava de alta. Então bora aqui pra minha tela. Nós estamos aqui com o ProfitChart, a plataforma que eu uso pra poder executar as minhas operações. Então se eu venho aqui no módulo de opções, clico aqui em criar estratégia, ele já vai abrir essa janela aqui pra mim. Com várias operações que eu posso colocar aqui pra poder estudar ou até mesmo executar as ordens pelo próprio ProfitChart. Tá? Então vamos focar aqui agora na trava de alta. Então como eu já cliquei aqui, já coloquei uma trava de alta, ele já me deu uma trava de alta com uma opção da série da semanal, tá? Aqui no próximo vencimento que a gente tem aqui. Ele já pegou automático. Tá? Então, mas pra facilitar, eu vou pegar, eu vou montar na mão aqui. Eu vou pegar agora o próximo vencimento, né? Mensal, que é daqui 25 dias úteis, tá? É no dia 19 do 4. Então, bora lá pra prática, né? Vou colocar aqui. Vocês podem ver que aqui no próprio ProfitChart, né? A gente tem essa coluna aqui do Strike, que é a coluna mais importante aqui nessa ferramenta que a gente tá usando aqui pra poder simular a trava, tá? Então, vamos pegar aqui e do lado esquerdo aqui, né? Nós temos as opções de compra, tá? E do lado direito a gente tem as opções de venda aqui, tá? Então, bora aqui pra baixo, aqui ó, as calls aqui, né? Essa lá de cá. Aí tem o Strike no meio e as Puts do lado direito. Bom, vamos pegar aqui então um exemplo, né? Pra quem não sabe como que funciona uma trava de alta, né? A trava de alta basicamente é o que? Você comprar uma opção, né? Com Strike. Aqui ó, essa daqui, o Strike dela é de 30, eu coloquei ela aqui na minha simulação, tá? Essa opção aqui que eu coloquei, que eu tô comprando, o Strike dela é de 33,51, tá? Então, pra facilitar, pra vocês já entenderem de uma vez por todas o que que é uma trava de baixa, quando você pega lá uma trava, você vai olhar primeiramente o que? Deixa eu dar uma olhada na opção que eu tô comprado, né? Se a opção que eu estou comprado, ou que uma trava que eu tô tentando identificar, ver o que que é, se essa opção que eu estou comprado, o Strike dela, né? Ou seja, o preço do contrato dela, que dá o direito de quem comprar uma call, de comprar o ativo nesses 33,51 aqui, tá? Então, toda vez que eu for ver, pra identificar uma trava de alta é o que? Eu tenho que estar comprado numa opção que o Strike é mais próximo do preço atual do papel e vendido, né? Numa opção com Strike mais fora do papel, né? Nesse caso aqui, eu selecionei as duas opções aqui, né? Opa, eu pus a compra aqui também, deixa eu só... Essa daqui é de venda. E essa daqui é a venda, tá? Então, beleza, eu peguei aqui as duas opções, os dois exemplos. Então, aqui eu estou, né? Na prática aqui, na teoria aqui, na verdade. Vamos lá, então, na teoria aqui, eu estou numa trava de alta aqui, tá? Eu estou comprando uma opção de compra com Strike de 33,51, tá? Então, quem comprar essa opção, que é o caso dessa minha trava, eu tenho o direito de comprar a ação nesses 33,51, tá? E pra isso, né? No mercado ali, no dia, eu estou pagando R$3,53 naquela opção, pagando pelo prêmio dela, né? E eu vou vender uma opção pra poder fazer a minha trava de alta, o nome já diz tudo, trava de alta, ou seja, eu estou travado tanto pra perder dinheiro quanto pra ganhar, ou seja, eu limitei o meu prejuízo, mas eu também, quando eu faço a trava, eu também limito o meu ganho, tá? Então, pegando esse exemplo aqui, né? Eu estou comprando uma opção que me dá o direito de comprar a 33,51, e eu tenho a obrigação aqui, porque eu estou vendido numa opção de Strike de 34 reais, eu tenho a obrigação de entregar essas ações a 34. Então, caso chegue lá no dia do vencimento, o papel subiu, ele passou dos R$34,00, ele está custando R$35,00 no dia, tá? Então, o que vai acontecer? Qual que é o lado positivo e quem monta uma operação dessa, qual que é o objetivo dele, o que que ele está buscando, né? Ele está buscando que o papel suba, né? Mas pra que? Pra isso, o que que ele está fazendo? Como ele está fazendo a trava, né? Ele compra uma opção mais dentro do dinheiro e vende uma opção mais fora. Como o nome já diz, trava. Eu estou limitando o meu ganho, mas eu também limito o meu prejuízo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o direito de comprar a 33,51 e a obrigação de entregar a 34 reais. Então, ou seja, eu tenho, o meu ganho máximo é os 50 centavos entre esses dois strikes, tá? Porque eu posso comprar o papel a 33,51, só que eu tenho a obrigação de entregar ele a 34 reais, tá? Então, toda vez que você quiser montar uma trava, você vai precisar comprar uma opção com strike mais próximo do preço atual e vender uma opção mais longe do preço atual do papel, tá? Então, e aí, qual é o lado ruim dessa operação, né? O lado bom seria o quê? Eu estou montando essa operação, estou fazendo uma operação, uma trava de alta, acreditando que o mercado vai subir até o dia do vencimento dessa opção. Eu sei que essa opção aqui, ela vence no dia 19 de abril, né? Vamos pegar o vencimento dela aqui. No dia 19 de abril. Então, eu já sei que pra eu ganhar dinheiro, o papel vai precisar passar desse preço, né? No mínimo, ele precisa passar de 33,51. Por quê? A partir do momento que a ação estiver custando mais do que 33,51, começa a valer a pena eu exercer o meu direito de comprar aquele ativo a 33,51, né? E aí, quando que eu limito o meu ganho? Porque se a ação passar dos 34 reais, que é o preço da opção que eu vendi, ou seja, eu tenho a obrigação de entregar a 34, então, o meu limite de ganho é até os 34,01. Então, essa minha trava aqui, ela me dá o direito de comprar a ação a 33,51 e eu tenho a obrigação de entregar essa ação, a mesma ação, a 34 reais. Então, eu fico com essa diferença de 50 centavos no melhor dos mundos, né? O papel subindo e passando dos 34 reais, eu limitei o meu ganho nos 34,01. Lado ruim, você montou uma trava de alta, primeiro que quando você monta uma trava de alta em call, né? Você está montando uma trava futura, ou seja, você está pagando uma taxa, né? Para poder montar essa trava. Então, a tendência é o quê? Se o mercado não subir, ou seja, se as ações não subirem nesse período, a tendência é que a minha trava vá perdendo valor, ou seja, todas as opções que eu comprei, né? Porque eu sempre vou pagar mais caro na opção que eu comprei, porque ela naturalmente, o delta dela, lembra da coluna do delta lá? O delta dela é maior do que a que eu vendi, ou seja, ela naturalmente vai ser mais cara, porque o preço do strike está mais próximo do preço atual da que eu estou vendido, que está mais longe. Ou seja, essa sempre vai ser mais cara, né? A de R$33,51 do que a de R$34,01, tá? Então, ou seja, o pior dos mundos que vai acontecer, eu já montei essa trava, se eu fiz uma trava de alta pagando, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, vamos limitar isso aqui, vamos mexer nesses preços aqui, tá? Só para a gente poder. Vamos limitar, tirar o limite, tá? E vou fazer uma simulação aqui para vocês, né? De preço. Tá, então vamos supor que eu paguei R$0,10, R$0,20 nessa opção, e essa aqui eu vendi a R$0,18, tá? Por quê? No momento que eu for montar essa operação, essa trava de alta aqui, né? Naturalmente, a que eu estou comprando, o strike dela é mais próximo do dinheiro, e a que eu estou vendendo é mais fora, ou seja, ela vai custar mais caro, a ponta que eu estou comprando, né? Então, ou seja, se eu pagar R$0,20 aqui e vender a R$0,18, essa outra opção, eu montei uma trava de alta pagando R$0,02 nesse caso, tá? Caso eu tenha feito a trava aqui, R$0,20 com R$0,16, por exemplo, eu paguei R$0,20 para comprar as opções, para ter o direito de comprar a ação a R$3,351, e vendi uma opção a R$0,16, que eu tenho a obrigação de entregar as ações a R$3,401. Então, aqui nesse caso, eu estou pagando R$0,04, vou até diminuir aqui, vou pôr R$1,000 para ficar mais fácil de entender. Então, se eu montar essa trava aqui com uma quantidade de R$1.000 opções, ou seja, eu gastei R$200 aqui, ó, para poder comprar essas opções, para que me dão o direito de comprar a ação a R$3,351, e vendi R$1.000 opções, né? Sempre na mesma quantidade a trava, tá? a R$0,16. Então, eu recebi esses R$0,16, eu recebi R$160. Então, essa trava para mim, ela me custou R$40 para montar essa trava. Só que essa trava, eu tenho, eu paguei R$40 para montá-la, né? Porque eu gastei R$200 para comprar uma opção mais dentro do dinheiro, e recebi R$160, mas que me dá a obrigação de entregar as ações a R$3,401. Tá? Então, pagando R$40 aí, eu pago R$40 para montar essa trava, ou seja, o meu prejuízo máximo são esses R$40 que eu gastei para poder entrar nessa trava. Tá? E aí, se der certo, se as ações subirem e passarem dos R$34, o meu limite máximo de ganho seriam esses R$0,50 aqui em cima dos meus R$1.000 aqui, tá? Então, ou seja, eu acabo ganhando R$500, o meu limite máximo de ganho é R$500, só que eu paguei somente R$40 para poder entrar nessa trava. Então, é vantajoso por quê? Obviamente, você vai montar uma trava de alta achando que o mercado vai subir. E você pagando R$40 para entrar numa operação que te dá o direito de ganhar R$500 é uma operação vantajosa. Obviamente, o mercado vai precisar subir para que você consiga tanto exercer o teu direito de comprar aquela ação a R$33,51 quanto a obrigação de entregar ele a R$34. Então, isso é a trava de alta. Você pagando pouquinho para poder ter um ganho maior ali caso o mercado realmente suba, né? Ou seja, você montou uma trava de alta achando que está subindo. Se o mercado subir, você vai ganhar R$0,50. Nesse caso aqui, usando a quantidade de milzinha, você tem um limite máximo de R$500 de ganho e pagando R$40 para montar essa operação. Certo? Então, essa é a trava de alta. E é isso, turma. Tamo junto. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho